Com certeza você não vai querer jogar em nenhum outro lugar depois de conhecer esse servidor de Minecraft. É hoje tenho para mostrar para vocês o Rancup da economia, que tá lotado dos sistemas, que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Já começando aqui, com esse carinha em que ele aqui por exemplo já deixa você experimentar os benefícios dos VIP, apenas gastando alguns coins. Agora usando aqui o barra varp, já vamos ter acesso aqui todos os lugares que vocês podem visitar aqui pelo servidor na sua aventura. E no caso vamos é dar uma olhada na mina daqui, até que temos aqui várias minas para você ir desbloqueando e explorando. E pelo que eu analisei até agora parece que temos aqui um sistema de classes, em que você melhorando a sua classe vai fazer como que você ganhe mais coins e blocos por cada bloco minerado. E coisa interessante, também é um menu de melhorias da picareta, em que você pode aprimorar os encantamentos da picareta usando os blocos, em que você ganha eles por cada bloco que você minerou. Coisa legal é que os itens minerados são vendidos sozinhos sem complicação alguma, para você que gosta de minerar sem preocupações, ainda cada bloco que quebramos vamos tendo uma chance de dropar chaves de caixas, gemas e coins para o nosso inventário, diria que dá para conseguir praticamente um pouco de tudo por aqui. Mas caso você não tenha tanto tempo para ficar minerando, calma que eu tenho a solução para você, que vai ser na básica pesca como claro. Já que aqui é a maravilha da renda passiva, em que você só deixa o seu boneco pescando, enquanto você pode ir até dormir, e quando voltar vai estar bem lotado de drops de itens legais, e com a vara bem melhorada. Se você falar que existe algum tipo de renda passiva melhor, que essa você está é muito doido. Mas coisa que está tendo nas varp é a loja de itens, em que ela é virtual também, e você não vai precisar se preocupar com o sistema complicado das plaquinhas, onde era necessário procurar pelo mapa o local onde o item que você queria estava escondido. Todos os itens estão organizados por categoria, o que torna muito mais fácil encontrar o que você precisa. Ah é como claro, vamos tendo aqui também a arena das porradaria, onde você pode testar suas habilidades de combate, e desafiar outros jogadores, e mostrar seu verdadeiro combo. Já que aqui é o local perfeito para você provar seu valor, e além disso a arena oferece uma oportunidade única de aprimorar suas habilidades de combate, e experimentar diferentes estratégias para se tornar o jogador mais habilidoso do servidor. Aí agora arrumei aqui algo legal, que são os blocos da sorte, e para quem estiver por aí se perguntando o que esses blocos fazem, bom ao usar eles, na mesma hora elas já vão sendo mandadas para o barra lookkeyblock, e lá vocês vão poder usar todas elas para abrir os blocos. Onde podem vir dos mais diversos itens que vão ser uma bela ajuda para acelerar aqui o nosso progresso. Aí depois de usar todas elas vamos dar aqui barra lookkeyblock para resgatar os itens, e cada um desses blocos são únicos e contém todos itens diferentes, variando de armas poderosas a recursos raros e valiosos. Aí esses itens diversos podem acabar sendo algo muito roubado para acelerar nosso progresso no jogo, e nos tornar os jogadores mais fortes. Vamos recolher tudo aqui e o que aconteceu é, que tudo que for coisa de coins e gemas foram resgatados de forma automática. Aí os outros itens foram aqui para o nosso inventário, que no caso é uma quantidade bem interessante de boss, que deve nos deixar bem ricos até. E para usar eles vai ter que ser nos terrenos, em que você vai poder resgatar o seu pedaço de terra completamente de graça para usar como você bem quiser. Aí para você pegar o seu terreno é só usar o barra plot alto, e pronto já temos esse canto aqui somente nosso, em que você pode desde construir uma super mansão, que deixe qualquer um com inveja, ou até uma farna gigantesca, que mantenha você o mais rico da brincadeira. Aí eu até fiz aqui uma bela de uma plantação de fungo, em que ela vai me gerar um lucro interessante, sempre que eu fizer a coleta dela usando o machado do farno. E aqui funciona de forma parecida com o da mineração, só que aqui você só consegue colher o que planta, e vai ter que esperar tudo crescer de novo para colher mais. Mas coisa legal que tamo tendo aqui é o sistema de boss, em que você conseguindo as invocações dos monstros, você pode tentar a sua sorte para tentar derrotar eles. E se você tiver sucesso na sua missão, já na mesma hora você vai ganhar um número bem alto de drops. E quanto mais difícil o boss, maior os drops. Aí acabei de colocar todos eles juntos, e o que eu consegui aqui também é uma super matadora e kill. Então em apenas um único tapa nos conseguimos mandar cada um dos boss aqui de americanas, conseguir uma espada. Dessa salva muito a nossa aventura, olha só eu normalmente demoraria coisa de uma hora para acabar com isso tudo de boss com uma matadora normal, em coisa de menos de 15 tapas. Já limpamos aquela quantidade gigante de boss, e para onde que foram os drops deles se perguntam vocês. Estão todos no nosso inventário, não tem nenhum segredo? Veio um monte mesmo de blocos para melhorarmos a nossa picareta na mineração, e mais limites de compras para podemos pegar spavners. E olha só o que acabamos de conseguir aqui também, uma máquina de carvão. Elas vão ser outra das melhores formas de ganhar um alto número de coins de forma passiva, em que o seu único trabalho nessa brincadeira vai ser apenas abastecer o brinquedo com combustível. Que ele vai trabalhar o dia todo, sem nem reclamar e encher o seu bolso de coins. Quem quer ficar rico rápido com um brinquedo desses fica tudo mais fácil. E para combinar com as máquinas como claro vai, sendo comprando spavners meu caro amigo. Que são outras das melhores formas de conseguir uma boa renda aqui. E de início somente vamos ter liberado para comprar esses spavners. E com o tempo que formos evoluir de rank vamos também desbloquear mais spavners para poder comprar. Ah é quanto maior o seu limite de compra maior vai ser o número de spavners que você consegue pegar de uma só vez. E se você gostou do servidor e quiser jogar aqui comigo o IP e todas as informações de como entrar aqui estão na descrição.